Nossa, 1.200 quilômetros! 1.200 quilômetros! É, não é fácil. Ah, não vi, não vi. Tem que jogar no estravo lá, acho que dá mais 10 mil, acho. 10 mil, foi bastante, foi bastante. Você não pedalou mais na hora? Não. Não? É a hora também, só passei. Olha lá, olha lá! Vamos lá! Ah, como é que chama? Ela também foi pra praia, eu vi lá. Samba boa lá no calor! É um ritmo! Só! Adora! Tudo mundo! Você ficou onde? Na Lapa! Vai mais, tem de parco. Ah, nos arcos da Lapa? Ah, quem tirou foto? É mesmo? Eu não vi foto sua lá! No arco não! Ué, não vi! Por quê? Ah, você não girou? Não, não vai ficar lá no arco, mas pode ver. Vem dale mesmo? Não tem problema não. Não, não vai ficar lá no arco. Tö, não vai ficar lá no arco, não vai ficar lá no arco. Tão vai ficar lá no arco. Ah, você não girou?